Na quarta-feira, no jogo da Libertadores, o Cruzeiro teve muita dificuldade para sair jogando por ali. Agora vai chegando o Cruzeiro com o Arrascaeta para o Thiago Neves, tentou entrar na área. Aí o Egídio está marcado, fica na marcação ali o Leonardo Silva, vem o cruzamento do Egídio, a bola para a área, bateu o Arrascaeta, defendeu o Vitor! A sobra com o Edilson, ganhou na marcação, fez gol para o cruzamento, o toque de cabeça! Gol! O Arrascaeta! O craque que gosta dos clássicos, abre o placar com menos de 4 minutos, veio a bola para a área, primeiro ele tentou, o Vitor espalmou, a bola chegou até o Edilson que levantou na área, o baixinho Arrascaeta mergulhou na bola de cabeça, chegou antes do goleiro atrasificando, mandando para o gol, o Cruzeiro abrindo o placar! Olha o cruzamento do Edilson, a chegada do Arrascaeta, mandando para o gol! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético! Toda jogada! Chega o Edilson, ganhou na disputa de bola com o Otero, fez o cruzamento! O Arrascaeta se antecipa, toca de cabeça e sai falando, aqui não, aqui não! O Cruzeiro abre o placar do Mineirão! Mineirão em tarde de grande público! Luta lá o Rafael Sobis, ganhou do Fábio Santos e levou o Cruzeiro para o campo de ataque! Lá vai o Sobis, Cruzeiro chegando com 5 jogadores na frente! Demora um pouquinho para fazer o passo do Sobis, quando faz, mandou a bola meio dividida ali para o Arrascaeta! Escutou a bola com o Fábio Santos, assistência do Arrascaeta, tomou do Fábio Santos, entregou com o Robinho, olhou para a área, fez o cruzamento, diz... O Cruzeiro! Na pressão do Cruzeiro no segundo tempo, cruzamento do Robinho, a movimentação do Thiago Neves, apareceu na área, o chute saiu forte, fora do alcance do Vitor! E o Cruzeiro faz 2 a 0, o Thiago Neves! Marcando o quinto gol dele no Campeonato Mineiro, pulando o Robinho! E o Thiago Neves muito rápido, muito esperto! Chegou antes dos zagueiros, está voando o Thiago Neves! E foi agradecer ao Robinho pela assistência! 2 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético, aí a história muda! Esse placar dá o título ao Cruzeiro, a vitória por 2, gols de diferença! Estamos no início da etapa final, 8 minutos, Cruzeiro 2 a 0!